Almeiras segue contratando, Flamengo nada, Marcos Braz dá desculpa e torcedores ficam irritados com o dirigente. Eu venho aqui também avisar vocês, vou colocar no comentário fixado, chat fixado, que eu tô participando do prêmio Ibeste. Cara, eu tô ali praticamente entre os 100 primeiros e quanto melhor posicionado eu ficar, mais legal, né cara? Eu queria pedir essa força pra vocês, já é uma honra estar participando, mas pedir essa força pra vocês. Vocês podem votar aí no prêmio Ibeste, vai estar no chat fixado e comentário fixado. Você pode votar em mim e escolher três ali por dia, né? Por dia você pode votar em três que você não gosta pra me ajudar a subir mais, é uma brincadeira, né? Também, e aí eu peço que você me ajude. Bem, a gente vai estar falando aqui também sobre a arbitragem desse jogo aí do Flamengo contra o Fluminense, sobre, a gente já tem aqui a data, horário da estreia do Flamengo na Copa Libertadores, transmissão polêmica aí, né? Torcedores do Flamengo revoltados com a transmissão. A gente tem muita coisa pra passar pra vocês. E a gente começa aqui, né cara, com mais uma aí, né, que o Flamengo perdeu. Eu só quero lembrar antes você de fazer o seu cadastro aí, agora mesmo na Stake, uma das maiores plataformas do mundo. A Stake chega com, é, você tem aí um jogo seguro que funciona da seguinte forma. Você utiliza o código promocional Paparazzo RN e você vai ter o jogo seguro na Stake até 150 reais. Lembrando que você pode depositar no Pix a partir de 50 e fazer aquela fezinha pro jogo do final de semana que é a final do Campeonato Carioca. E seguinte, galera, a gente lembra vocês aí também que é muito importante, né, você acompanhar sempre tudo aqui que o Paparazzo Rubro Negro posta, mas você tem aí como acessar o nosso site paparazzorubronegro.com.br e se inscrever lá porque você vai receber todas as notificações. A gente chega aqui então, né, lembrando vocês que ainda essa semana a gente vai trazer pra vocês o orçamento, o valor pra você garantir presença no jogo do Flamengo contra o Racing lá na Argentina, né, e também contra o Nublense no Chile, tá? Esses jogos a gente vai trazer o orçamento da 5G Turismo, a nova agência de turismo que vem aqui pra atender você com a maior qualidade. Bem, então a gente começa aqui, né, com... Eu tenho um membro aqui do clube, do nosso clube VIP, o Christian Alarcon, que ele fala, e o Marcos Braz perdeu mais uma, mais um nome ficou pelo caminho. A novela Arthur chegou ao fim, né, e alvo do Flamengo fecha com o Palmeiras. Arthur vai assinar o contrato com o Clube Paulista por 5 anos, tá? E aí a gente vê, inclusive, os torcedores reclamando muito, olha, e torcedores do Palmeiras tirando onda, né, palmeirense tirando onda justamente e com razão, né? E com razão. Esse é o elenco do Palmeiras com os novos reforços. Ainda existem os jogadores do grupo de transição, Pedro Lima, Kevin, Luiz Guilherme, entre outros. Vocês acham que deveriam ter mais... que deveria ter mais alguma contratação? Olha, eles tirando onda e colocando aqui já os jogadores, olha só. O Everton, Lomba, Vinícius Silvestre. Os zagueiros Gustavo Gomes, Naves, Murilo, Luan, né, com as opções, com as segundas opções. Piqueires e Vanderlans laterais, Marcos Rocha e Mike, aí tem Gabriel Menino, Jailson e Fabinho, Zé Rafael, Richard Rios. Eles contrataram o garoto que estava... foi criado... Queira ou não, o Flamengo finalizou aí, no caso, a formação do jogador, ele que veio da Colômbia. Eles contrataram o Richard Rios junto ao Guarani. E o Flamengo recebe 25% dos 6 milhões que eles contrataram. E aí o Flamengo, precisando de volantes, teve mais um jogador aí confirmado. Então o Arthur e o Richard Rios, contratados pelo Palmeiras. E aí eles mostram Dudu e Breno Lopes, Veiga, Tabata e John John. Arthur, na direita, Giovani, Rony na frente, Hendrick, Flaco Lopes e Navarro. Cara, eu vou dizer para vocês, eu ainda acho o Flamengo, elenco por elenco, muito superior. Muito superior. Mas é óbvio que o Flamengo precisa de opções, é óbvio que o Flamengo precisava contratar. Elenco por elenco, o Flamengo é superior. Eu não acho, analisando, o elenco do Palmeiras melhor. De verdade. Aí, olha só, o Zé Doflá, ele postou o seguinte, todo ano é isso. Jogam a culpa dos fracassos no início do ano em cima do primeiro técnico, depois contratam uns cinco jogadores para o segundo técnico, mas nem sempre isso dá certo. O Euclides Flá, ele está respondendo o Euclides Flá, que escreveu o seguinte, os caras prometeram reforçar o time ainda com Dorival no comando e sem ter jogado a final da Libertadores. A realidade é que perdemos jogadores importantes e só veio o Gerson, que forçou sua saída da França. Muita soberba e pouca ação, afirma aí o Euclides Flá. E está certíssimo, né? Os torcedores aí, e famosos, inclusive no Twitter, estão cheios de razão. Olha só, a gente então tem muita reclamação com essa questão aí de contratações, os torcedores do Flamengo aí muito chateados. Olha, o Sansão Malvadão, o problema do Marcos Braz não contratar, ele está contando com a sorte, ele acha que todo ano vai ter a mesma sorte. Rapaz, o Flamengo perdeu a oportunidade de ganhar uma Libertadores em casa, aí que acontece, tem outra vez, mas quando é que vai ter outra oportunidade de ganhar? Se perde essa, acho que vai dar mal, ou seja, que não vai dar bom. O Flamengo nunca vai ganhar uma Libertadores em casa, o Maracanã. Então os torcedores revoltados com as contratações aí, que o Palmeiras agora está contratando e o Flamengo não. E o Flamengo também perdendo oportunidades. O Arthur era uma dessas que o Flamengo queria contratar, do Red Bull Bragantino. Muito se falava no Arthur, mas o Palmeiras é quem levou a melhor. Então os torcedores aí estão muito chateados com essa situação da ida do Arthur para o Palmeiras. Agora eu vou falar sobre uma outra questão que incomodou a Flá TT, que está incomodando os torcedores do Flamengo no Twitter e nas redes. A Flá TT descobrindo de forma indigesta que o contrato da Globo na Libertadores é o mesmo do SBT, que não tem como passar todos os jogos do Flamengo. ESPN pegou a estreia do Flamengo e os dois jogos contra o Racing. Que loucura! Mas a diferença, o torcedor respondeu, mas a diferença é no mata-mata, que a Globo vai escolher Flamengo ao invés de Palmeiras. Mas ainda assim, é uma loucura o que a gente está vendo aí. São muitas reclamações de torcedores. Inclusive, a gente tem aqui também uma outra informação importante para passar para vocês com essa questão. Então, olha só. O Viva Flamengo publicou o seguinte. Alcas e Flamengo e ESPN. Flamengo e Nublense, Globo e ESPN. Racing e Flamengo e ESPN. Nublense e Flamengo, Globo e Paramount. Aí teremos João Guilherme, toca a música. Pois é, Flamengo e Racing e ESPN. Flamengo e Alcas, Globo e Paramount. Eu vou ver com o João Guilherme. Não tenho dúvida. Toca a música, é gol do Mengão. E aí, a gente também tem a outra situação aqui para passar para vocês. Que o Flamengo vai estrear na Copa Libertadores no dia 5 de abril. Foi definido. Era entre dia 4 e 6. Acabou sendo no dia 5. 5 de abril, quarta-feira, contra o Alcas no Equador. Em Quito, no estádio Gonçalo Pozo. Às 19h. O jogo com altitude. Vou passar aqui para vocês também que, apesar de Gabigol e Varela terem retornado ao campo do Ninho do Urubu para o treino hoje, mesmo fazendo atividades separadas, alguns nomes ainda são desfalque. Pablo, Mateuzinho, Eric Pulgar e Arrascaeta não participaram do treino comandado pelo Vitor Pereira nessa manhã. E detalhe, o Mateuzinho, óbvio, vai demorar mais tempo. O Arrascaeta talvez só retorne para a segunda partida da final. O Pablo e o Eric Pulgar, a gente não tem informações, sabe que eles também estão se recuperando de lesão. O Pablo, na verdade, o que a gente sabe é que ele passa por um processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, mas o Flamengo não deu detalhes sobre o grau da lesão do jogador. A Arrascaeta se recupera das dores no adutor. Também não há informações sobre o Arrascaeta. Pelo menos nos 15 minutos que a gente fica lá no Ninho, a gente não vê esses jogadores no campo. O Flamengo pode estar blefando? Não sabemos. A verdade é essa. Também passar para vocês que o ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, em entrevista à Gazeta Esportiva, comentou que não teve propostas até o momento a não ser de clubes de fora, o que para ele seria importante. Ele fala que acabamos não finalizando, mas ainda podem acontecer internamente, não. Eu tive de equipes asiáticas e estamos conversando com algumas equipes sul-americanas que podem dar certo e que também estão na Libertadores. O Dorival Júnior podendo assumir uma equipe que está na Libertadores. passar para vocês também a questão da Ferg, que definiu a arbitragem dos jogos Flamengo e Fluminense. Para o jogo de ida, que será realizado no dia 1, sábado, às 20h30, com o mando do Flamengo, o árbitro é o Wagner Nascimento Magalhães. Mas para o jogo de volta, a arbitragem é do Bruno Arleu de Araújo, a partida do dia 9 do 4, logo após a estreia do Flamengo na Libertadores. Então o Flamengo joga no Equador, na altitude, e volta para o Rio de Janeiro para jogar no sábado contra o Fluminense, a final do Campeonato Carioca. A gente já tem mais de 52 mil ingressos vendidos. A gente recebeu essa informação também, que foi confirmada pelo Jornal Extra, para a partida de ida da final do Carioca. Então o setor norte da torcida do Flamengo esgotado, leste, oeste, misto, maracana mais, tem vários setores que estão esgotados. Restam entradas apenas para a torcida do Fluminense. Essa expectativa é que passe dos 60 mil presentes. A partida vai acontecer, como eu falei, às 20h30 deste sábado. E com relação à questão também do jogador que o Flamengo foi oferecido ao Flamengo, o jogador que é da Juventus, da Itália, o Flamengo acabou não aprovando o nome. Segundo informações do portal Torcedores, fora dos planos da Juventus, o volante Arthur, não o Arthur que a torcida queria, mas o Arthur volante da Juventus foi oferecido ao Flamengo como reforço para o segundo semestre. Jogador de 26 anos, está emprestado ao Liverpool até julho. E o clube inglês, porém, não irá adquirir os seus direitos econômicos. A princípio, apesar da aprovação de Vitor Pereira, o nome de Arthur não é bem visto pela diretoria. O alto salário do jogador no futebol italiano impede qualquer investida do Flamengo. Atualmente, Arthur embolsa 355 mil euros, cerca de 2 milhões de reais na cotação atual por mês, para um volante. Tudo bem que está no Liverpool, mas não vão nem renovar com ele. Aí volta para a Juventus, recebe aí um valor altíssimo. Então, de verdade, eu não acho que esse seria o nome para substituir o João Gomes. Eu acho que o Flamengo, então... Cara, a verdade é que o Flamengo está demorando demais, o Braz está contando com a sorte, e a sorte pode não bater na porta toda vez. A verdade é, não é todo ano que a sorte vai bater na porta. Então, a gente trazer aqui para vocês a declaração, inclusive, do Renato Maurício Prado. Na verdade, ele retuitou um post nosso. Eu postei o Gabigol fazendo trabalhos no campo, separado dos outros jogadores, o nosso vídeo do Gabigol fazendo trabalho no campo. E o Renato Maurício Prado publicou o seguinte... Está mais do que na cara que o Gabriel sentiu algum problema muscular. Papo de desequilíbrio é para enganar trouxa. Então, na cabeça dele, ele acha que o papo do desequilíbrio do Gabigol não é real. Que, na verdade, o Gabigol teve alguma lesão. Os torcedores aí reagiram, até fazendo comentários com certeza. O Léo Madela, o Luanido Júnior, parem de dar armas ao inimigo. Não estou interessado em saber o que ele tem ou não oficialmente. Está faltando conteúdo. O pessoal não quer que, de repente, divulguem que ele não vai jogar para não ajudar o próprio Fluminense. Galera, o Maracanã, o perfil oficial do Maracanã, divulgou um vídeo com as melhorias que foram feitas pela dupla Fla-Flu no Maracanã. Então, no estádio, o Flamengo e o Fluminense melhoraram muito. Fizeram várias melhorias. E eles divulgaram, inclusive, eu quero falar aqui, que o Flamengo e o Fluminense estão fazendo valer e não deixando acontecerem shows no estádio que atrapalham o gramado, que acabam danificando o gramado. Isso é muito importante. Os torcedores, inclusive, têm comentado isso. Tem que fazer valer que eles comandam ali o Maracanã. Apesar do Vasco estar sempre reclamando, o Flamengo e o Fluminense é que estão comandando o Maracanã. Então, a final é com o Flamengo e o Fluminense. Os dois têm que zelar pelo Maracanã. Não tem jeito. A gente sabe que é muito importante. E a gente teve o vídeo divulgado pelo perfil oficial do Maracanã. Inclusive, nos mandaram aqui. A assessoria nos mandou aqui. E eles falam aqui que, desde abril de 2019, a dupla providenciou diversas ações, como um novo gramado, luz artificial, recuperação das cadeiras, melhorias nas tribunas que a gente trabalha, inclusive nas tribunas de imprensa, instalação de rede 5G e outras coisas. A rede ainda pode melhorar. A rede ainda pode melhorar. Está complicado. A gente ainda tem que contratar o serviço Wi-Fi lá. No total, 100 milhões foram investidos em reformas estruturais no local. Então, o Flamengo e o Fluminense investiram já 100 milhões no Maracanã. e o Vasco querendo se meter. É inacreditável, né, gente? Então, é o que eu falo. Está participando? Não está? Quer mandar sem participar? Chega junto, pô! Quem está chegando junto desde 2019? Flamengo e Fluminense. Aí os caras não chegam junto e querem fazer o quê? Querem tirar onda? Fala sério, né? É isso. Eu quero convidar você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA também nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto, assim como também o desconto na loja Nação Rubro Negra de Orlando. Você pode falar que veio pelo Paparazzo Rubro Negro que você vai ter desconto na loja de Orlando. Tamo junto, um grande abraço, saudações Rubro Negra. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Falação Rubro Negra. Falação Rubro Negra.